Vamos saber da Beatriz Lacerda qual o estado de saúde e se ele pode responder por feminicídio porque há esse relato de que ele tinha problemas também psiquiátricos. A gente conversou ontem, ontem Bia, ontem sobre isso, ontem com uma psiquiatra aqui, sobre essa situação e 24 horas depois é inacreditável. A gente está de novo falando e falando de outro crime, de outra vítima de feminicídio. É realmente uma sequência impressionante, ontem nós estávamos aqui com uma psiquiatra ao vivo falando justamente sobre esse comportamento agressivo, esse desequilíbrio de alguns homens e que acaba resultando em mortes de mulheres e entendemos inclusive que não é apenas uma questão de saúde mental mas também de machismo, machismo impregnado que faz com que esses homens ataquem justamente as suas companheiras dentro de casa e que era preciso buscar ajuda. Veja, nesse caso, a própria esposa é quem estava lutando para que ele buscasse o tratamento, o acompanhamento psiquiátrico. A informação que chega é que a Sida foi morta quando tentava convencer o marido a voltar para essa consulta. Então é muito trágico, ela tentou de todas as formas, com cuidado, com carinho e recebeu isso em troca. É claro que a gente também está falando de uma pessoa que vinha apresentando um comportamento diferente nas últimas semanas mas, segundo parentes aí da Sida com quem eu conversei hoje à tarde, não havia qualquer laudo determinando que ele tinha, sim, algum tipo de transtorno, o que deve ser provado daqui para frente. E agora eu vou conversar com o advogado criminalista Maxwell Mendes, que vai falar para a gente se ele vai responder normalmente pelo crime, pelo feminicídio que ele praticou, se estava nesse quadro de transtorno mental pelo que relatam testemunhas próximas. Maxwell, ele responde normalmente? Isso, primeiramente, muito boa noite, boa noite a todos. Em verdade, ele responde sim, vai ser oferecida uma denúncia contra o rapaz que praticou o crime e essa denúncia vai ser por homicídio qualificado pelo feminicídio e tantas outras qualificadoras como motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima. E dentro do processo é que pode ser feita uma abertura de um incidente de sanidade mental para poder avaliar por meio de um perito se há ou não a capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento que praticou a conduta. Somente com esse laudo é que vai ser possível atestar se vai ter a inimputabilidade ou a diminuição da pena. Inclusive, a gente tem aqui o estado de saúde do Alisson Bezerra, né? O Alisson Bezerra da Silva, de 44 anos, a informação é que ele foi atendido lá, passou por um procedimento cirúrgico no HGE e a equipe médica não observou gravidade desses dois ferimentos da faca que ele mesmo provocou no próprio corpo e que o estado de saúde dele é estável. Ou seja, vamos supor que se amanhã ele tiver alta, ele deve ser preso em flagrante. Obviamente. O que acontece? Muito provavelmente o Ministério Público pode estar pedindo aí a prisão preventiva do rapaz e aí ele vai ser conduzido ao sistema prisional para aguardar o processo que vai ser tramitado. Esse processo é importante ressaltar que se não for aberto o incidente de sanidade, ele fica com a prisão preventiva em uma das unidades normais do sistema prisional. Então caberá durante a instrução processual que seja instaurado o pedido para comprovar se ele estava em não em surto, a palavra seria essa naquele momento? Perfeito. No momento do processo tem que ser feito um pedido, que é um incidente de insanidade mental. Esse incidente suspende o processo principal e vai ser feita uma avaliação pelos peritos, os psiquiatras do CPJ, que é o Centro Psiquiátrico do Judiciário. Se comprovado por um laudo por perito do Judiciário de que ele no momento era inteiramente incapaz, aí sim ele teria ali uma inimputabilidade, ou seja, ele seria isento de pena. Entretanto, a depressão por si só, ela não causa inimputabilidade. Ela é tão somente uma perturbação de saúde mental. Significa dizer que se mesmo comprovado que ele estava em depressão, seja ela num estado de bipolaridade, onde há uma frequência entre o estado mania e o estado depressão maior, onde pode haver o comportamento hostil, que foi o que foi relatado pelos familiares e os demais, comprovando uma redução de pena. Então, ele pode ter aí uma redução de pena por esse quadro de descontrole provocado por uma depressão. Perfeitamente. Pode ser, se comprovado, a semi-imputabilidade e uma redução de pena. Mas ele vai à júria normalmente, vai responder e aí vai ser definido se ele estava ou não. Ou seja, responde ao processo normalmente. Responde. Com o feminicídio. Ok. Então, Maxwell, obrigada pelas suas informações esclarecendo aqui o que deve acontecer com este indivíduo. O Alisson Bezerra da Silva, de 44 anos, que estava aí nesse relacionamento há cerca de 15 anos com a Sida. Os dois tiveram, inclusive, dois filhos que são menores de idade e terminou dessa forma. Tão trágica, ele já vinha há mais ou menos um mês com um comportamento muito difícil. Afastou, inclusive, as pessoas que frequentavam a casa dela e terminou dessa maneira. Mas, como disse aqui o advogado criminalista, somente o quadro depressivo, mesmo que diagnosticado, não o torna inimputável. Ou seja, ele continua sendo capaz de responder pelos atos dele. Edson. E precisa responder, porque não pode ser só desculpa, né, Bia? Claro que, claro, existem algumas situações em que a pessoa fica inimputável, né? Porque é uma pessoa incapaz completamente, que não parece ser o caso dele. Ele pode ter tido problemas, né? Enfim, ultimamente, enfim, casos de depressão acontecem e as situações podem levar a situações mais graves. Por isso que é tão importante, e a gente ressaltou isso na conversa de ontem, de você procurar ajuda, seja a pessoa que está passando por aquela situação, mas, às vezes, é um familiar, é um amigo, alguém mais próximo, que possa levar essa pessoa para um atendimento. Inclusive, havia, né, até a informação que você teve na matéria, que você trouxe, né, Bia? De que ela iria levá-lo hoje para uma consulta ou algum tipo de atendimento, né? E, infelizmente, não foi, não deu tempo, né? Exato. Inclusive, a psiquiatra ontem, ela pergunta, né, sobre o papel, o papel da mulher na sociedade e também das relações, né? Sempre a cuidadora. Então, até para que o homem busque ajuda, é a mulher que encaminha, muitas vezes, e que insiste para que ele, como indivíduo, possa ir. Ele poderia tomar essa atitude. Tudo bem que se trata-se de um caso de uma pessoa doente, né, que não tenha esse estímulo próprio, sozinho, de procurar um atendimento. Ela, como parente, como mulher, esposa, ela fez também esse papel, que era o papel da cuidadora. Mas é tão trágico o final dessa história que, até buscando aí o melhor caminho, né, que era um tratamento de saúde mental para ele, até uma possível internação, fazendo tudo que ela podia fazer de melhor para oferecer uma solução, né, de paz, que trouxesse paz para essa família, o resultado foi o pior possível para todos. Inclusive para ele, né, que tentou aí tirar a própria vida. Ele permanece estável, mas o resultado poderia ter sido diferente, porque essas facadas foram faca peixeira. Então, realmente, foi um instrumento grande que ele usou para provocar esses ferimentos. Mas o fato é que ela morreu e ele segue vivo para responder pelo crime de feminicídio. Edson. Obrigado, Bia. E deve sair preso do HGE quando receber alta, né, e em flagrante, porque o crime aconteceu hoje, no início da tarde. Ou seja, a gente está falando de poucas horas atrás, esse crime infelizmente aconteceu. Obrigado, Beatriz. Agradeço ao doutor também pela participação ao vivo, esclarecendo que não é desculpa, tá? Não é desculpa. Pode acontecer, pode ter um laudo, né, a defesa pode pedir um laudo aí, né, tentando alagar, alegar que ele estava fora, né, de si no momento do crime, mas a justiça pode, inclusive, até reduzir um pouco a pena, se for comprovado uma depressão, por exemplo, mas ele vai precisar responder pelo crime por ter matado a Maria Aparecida, de 54 anos, dentro de casa, mãe de duas crianças, que infelizmente agora ficaram órfãos, né, nos nossos sentimentos aos familiares. E, gente, três casos em uma semana, não é possível, não é possível. Procure ajuda e você que está nos acompanhando, se puder ajudar alguém que esteja numa situação como essa, ajude, para que a gente não precise relatar aqui mais casos como esse. Então, vamos lá, vamos lá.